Eu acho que a principal dúvida é, de fato, quem vai mandar na economia no governo Lula. Tem duas linhas muito diferentes. Se a gente for ver a própria equipe de transição, tem uma linha, que é a linha do Pércio Arida e do André Laga Rezende, que é uma linha que o mercado está muito tranquilo. Tanto que eles foram indicados para a equipe de transição primeiro. Nos primeiros dias após a eleição do Lula, a reação de mercado foi muito positiva. A gente teve a bolsa subir bastante, o dólar caindo. De uns dias para cá, o papo mudou. O primeiro boato foi que o ministro da Economia seria o Fernando Haddad, ou seja, o governo do PT. Hoje a gente teve a indicação do Guido Mântega para fazer parte da equipe de planejamento associada ao grupo de transição. Houve também algumas declarações do Lula colocando grande dúvida a importância que o governo dele vai dar ao equilíbrio fiscal. E a leitura foi que talvez a linha do próximo ministro da Economia ou da Fazenda, caso ele volte a dividir o atual Ministério da Economia, seja muito mais parecida, talvez, com a do Guido Mântega ou com a do Aloysio Mercadante, que o pessoal ali dentro era presente. E se isso acontecer, bom, isso também já foi visto. Isso foi a linha do governo Dilma, que levou a economia brasileira a colapsar, ter problemas fiscais gravíssimos, inclusive com a pedalada fiscal, que acabou dando um impeachment da própria Dilma. Então, a grande questão é se o Lula vai cometer um erro desse tamanho. Porque, tendo visto o que aconteceu na primeira linha de política econômica do governo dele, o que aconteceu depois do Maranhão na Lague do Mântega, me pareceria um erro muito grosseiro repetir o erro. Mas, pelas declarações dos últimos dois dias, isso passou a ser uma possibilidade que o mercado está considerando bastante real e, de fato, as declarações sugerem que possa vir a ser.